Música Aqui quero agradecer, estava aqui presente o vereador Vanduil, o vereador de Mons esteve aqui também na casa no final de semana, o Aloysio, os demais foram convidados, mas não tiveram a oportunidade da parceria da Câmara com o município. Nós fizemos um brinde à banda de música junto com a prefeita e ficou muito bonito. Eu tive o prazer de acompanhar a ESA Três Pontas no domingo e assistir a presença da banda tocando lá, que foi muito bonito e o uniforme que foi feito a ESA foi de primeira linha. Com certeza estava de parabéns, fez por merecer, agradeceu a pessoa nossa na praça aqui, tocou umas músicas para nós aí e chamou a atenção do público que estava na praça aí, pessoas saíram das casas para vir na praça ver a banda tocar. Então é uma coisa gratificante para a gente. Conforme foi dito aqui da rede de esgoto lá, está todo o celular de Sobradinho, não é uma coisa tão grande assim e nem tão pequena, que o pequeno é um interesse por cuidados. Então o pequeno, bem cuidado, ele se torna grande. É verdade. E parabenizar o Ney, que é responsável pela banda. Ney e a Marceleia, que trabalham aqui com nós na casa, que teve um empenho enorme. Os meninos estão tocando muito, eu entendo um pouquinho de música. Passei a ele assistir, eu tive que parar para ouvir a banda realmente. Então de parabéns aí, a banda. E investir em cultura é isso aí, presidente. Com certeza. E tem uma cultura maior ainda, que através do vereador Luiz, eu estou participando aí. Nós todos vamos participar, que é da casa aqui, ajuda que vai vir. Uniformizar as crianças que estão aí no campo de futebol, fazendo treinamento com o professor Luizão. E pode ter a certeza que o investimento para o futuro de Santo Mé, que está acontecendo ali, não só para o Santo Mé, mas as crianças do Sobradinho também, vai ser beneficiada. Eu sei que não vai ser de hoje para amanhã, porque o uniforme da banda foi conversado aqui em outubro do ano passado. E nós entregamos agora, dia 2 de agosto. Então as coisas, tem uma burocracia enorme, mas chegar lá, nós vamos. Com certeza. Pelo amor, senhor presidente. Com a palavra. Só completando aqui, a Rede Esgoto, na Avenida Intendente do Mendes Peixoto, é só para ficar mais claro, porque senão, quem está ouvindo, assistindo pela internet. Tem que citar a altura do endereço aí. A Avenida Longa é em frente à casa do Derli, Derli, marido da Luiz, perto da rodoviária. Então, isso lá é um problema sério que vem se arrastando, a tubulação que está lá não suporta o resíduo. Então, o cabo se entupindo e voltando dentro do banheiro da residência do seu Derli, que hoje lá é uma igreja evangélica. Então, o transtorno é muito grande e vários vereadores podem estar lá com a gente, lá no dia e lá, e viram o transtorno que realmente aquele pessoal está passando. Então, vamos pedir para o prefeito que mande um funcionário lá com urgência, para a gente estar podendo resolver isso o mais rápido possível. Com certeza, Helena. Obrigado, presidente. Tem um convite aqui. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. São Tomé das Letras. Ofício. Assunto. Agradecimento. A solicitação, data 5 de outubro de 2014, excelentíssimo senhor vereador e presidente da Câmara, e o Ana Maria Singaldi, presidente do CMDCA, venho em nome deste agradecer o apoio que esta Casa Legislativa tem dado ao nosso Conselho, uma vez que recebeu as 21 inscrições, cedeu suas acomodações para reuniões e disponibilizou sua sede para a realização da votação para os novos conselheiros tutelares, que será realizada no dia 31 de agosto de 2014, na Câmara Municipal e no Crasso Sobradinho, das 9h às 17h. Além de agradecer, também vimos solicitar apoio para amplas divulgações desse processo eleitoral, divulgando a data da eleição e os nomes dos três candidatos, os quais estão aptos a concorrer ao preito, pois além de preencherem os requisitos necessários, participaram da capacitação, foram aprovados na prova de conhecimentos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, na avaliação psicológica. Para amplas divulgações, solicitamos divulgar no carro de som e participação do CMDCA, e candidatos ao Conselho Tutelar, em uma reunião da Câmara Municipal, seja ela ordinária ou extraordinária, para que os três candidatos possam apresentar-se à comunidade e aos senhores vereadores, além de mostrarem suas propostas de trabalho. Acreditamos que somente toda comunidade unida poderemos atuar de forma positiva na vida de nossas crianças e adolescentes. Certo do apoio que receberemos, desde já agradeço e nos despedimos com cordiais saudações. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada dia 12 de agosto, às 14h30, nada mais a tratar, em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.